Os fãs de Resident Evil acabaram de criar aí um jogo Resident Evil Code Veronica Remake. É meio que pressionando a Capcom aí pra fazer um jogo remake desse clássico que é um dos melhores jogos na minha opinião. Eu gosto bastante do primeiraço lá do Playstation 1, Resident Evil 1, 2, 3 e o Code Veronica são grandes títulos da franquia com certeza. Vamos falar um pouco sobre isso. Será que a Capcom vai se sentir pressionada da mesma maneira que se sentiu quando o fã estava fazendo Resident Evil 2 Remake? Hum, se tiver pressionada vai ser bom pra nós, né? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games. Aqui quem vos fala é o New. E no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre este jogo que inclusive já está disponível pra download. Eu não estarei deixando aqui embaixo em descrição de vídeo o link de download porque a regra do YouTube não permite. Mas você pode com uma pequena pesquisa no Google encontrar esse jogo que já está disponível. É claro que o jogo não está completo, é uma demo, mas já está bem bonito. Eu estarei deixando imagens dele aqui rolando pra vocês verem, tá legal? Antes quero pedir o seu apoio. É claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação e não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like. É de graça, não custa nada e você me incentiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Bom, recentemente aí soltaram a nota que tem um fã que está criando Resident Evil Code Veronica Remake. Isso mesmo. Um jogo, acho que foi um dos últimos jogos da franquia original. Depois veio Resident Evil 4, já com uma mudança totalmente diferente, uma pegada diferente. Algumas pessoas gostaram de Resident Evil 4, parece que é um dos melhores games. Depois veio o 5 e o 6, que foi uma cagada completa, né? A Capcom andou errando aí, fazendo o jogo e liberando o final como DLC, coisas que é mais pra um assunto completo posteriormente. Mas a Capcom também acabou se sentindo pressionada com o fã que estava iniciando aí Resident Evil 2 Remake. Estava até bacana, bonito, a Capcom convidou eles pro estúdio pra ajudar na criação do Resident Evil 2 Remake, que deu muito certo. E a Capcom quis continuar com essa onda de remake, trouxe o 3, mas o 3 não agradou muito. Parece que foi um jogo feito ligeiramente, com pressa, acabaram tirando muitas coisas ali do game e não agradou muitas pessoas, né? Mas este fã que tá criando aí o Resident Evil Code Verônica Remake, ele fez aí, tá bem bonito, eu estive olhando ele no YouTube, né? E diz que tá disponível pra download na internet, pra quem quiser fazer o download e jogar. É claro, como eu disse antes, não é um jogo completo do início ao fim, mas dá pra você ter uma ideia mais ou menos de como ficaria o Resident Evil Code Verônica, né? Não tem uma qualidade igual do estúdio da Capcom, porque até mesmo é feito por fãs, né? Sem muitos recursos, mas já tá bem bacana. Eu achei, na minha opinião, que ele ficou um pouquinho escuro, apesar que o Resident Evil Code Verônica original, ele é escuro mesmo. Mas este jogo, por se tratar de um remake, deveria ter um pouquinho mais de iluminação, ajudaria bastante, ficava mais claro os objetos, dando uma facilidade de percepção. Mas e aí, o que você acha? Será que a Capcom também vai se sentir pressionada, igual foi com o Resident Evil 2 e fez o remake? Será que a Capcom vai fazer o Code Verônica? Muitas pessoas estão aguardando que a Capcom faça o remake do Resident Evil 4, né? Que é um jogo, como eu acabei de falar recentemente, muitas pessoas gostaram. Na minha opinião, eu não gostei nem do 4, nem do 5, nem do 6. O 6 foi um dos piores games que a Capcom fez, né? Na minha opinião, o primeiraço lá do Playstation 1 é muito bom. O Resident Evil 2 e o 3, o Code Verônica também é bom. E os dois jogos que saíram para o GameCube também, que é o Resident Evil 1 Remake e o Resident Evil 0. Na minha opinião, são os melhores games. Mas deixe seu comentário aqui embaixo na descrição de comentário, o que você acha. Será que realmente ela vai se pressionar aí com esse game aí? Será que vai ficar com medinho em trazer um Resident Evil Code Verônica Remake oficial pela Capcom? Bom, eu aguardo e espero que eles façam isso, né? Forte abraço, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho. Não esqueçam também de deixar o seu like, isso ajuda bastante. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui. Aguardo você em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e valeu!